Qual proteína temos aí? Lombinho de porco. Perfeito! Os três ingredientes que são a base do churrasco da Carolina do Norte são a carne de porco, o vinagre e a salada de repolho. Vou fazer um sanduíche aberto de lombinho de porco temperado, um molho de mostarda e vinagre e uma salada de repolho napa. Vai ficar uma delícia! Ótima jogada com lombinho de porco. Não demora pra grelhar. É a parte com mais carne do porco. Bob, tá usando o tempero moído? Sim, pimenta defumada, pimenta da Jamaica e cravo. Vou deixar bem crocante porque assim posso usar num sanduíche aberto. Perfeito! Entendi, entendi. Tá fazendo o que, Bob Flay? Tô fazendo um sanduíche. Eu tô fazendo um sanduíche também. Ótimo! Sanduíches são coerentes quando se tem pouco tempo, mas eles têm que ficar perfeitos pra eu conseguir ganhar hoje. Agora eu vou fazer o molho para começar a regar e caramelizar bem a carne. Eu boto vinagre de maçã, um pouquinho de açúcar, um pouco de pimenta rosa e chile. E vou deixar macerar um pouco no fogo. E aí, Bob Flay, o que vai deixar o seu prato no estilo da Carolina do Norte? O vinagre, a salada de repolho e a carne de porco. Vou incorporar tudo. O que te fez escolher lombinho de porco em vez do porco inteiro? Respondeu a própria pergunta. O tempo. O que vai ralar, Bob? Repolho, napa, um pouco de funcho, cenouras. Vou fazer uma salada. Quero que minha salada fique doce, picante e fresca, porque a carne de porco é apimentada e leva vinagre. Quero equilibrar os sabores. Chef Simon! E aí, Bob? Se sente intimidado pelo Bob Flay? Eu sempre me preocupo perto dele. Ele é bom. Esse cabelo, esse avental, eles intimidam. Vou pegar essa pele de porco e fritar para deixar uma textura crocante. E depois eu vou fazer um torresmo para dar um ar bem suíno. Maravilha. Meninos, vocês têm menos de 15 minutos. Tenho que preparar a salada. O meu repolho está voando. Hoje está ventando muito, então fica mais difícil de manter a temperatura. A salada de repolho da Carolina do Norte é feita com repolho picado e leva um molho bem docinho. Eu botei maionese, um pouco de açúcar para adoçar, mostarda para realçar e um toque de semente de salsão. A carne de porco é gordurosa, o molho é ácido e aí você tem uma salada bem docinha. Menos de 11 minutos, pessoal. Como está seu porco? Tá bom, vou tirar agora. Vai lá, Michael, vai lá! Ah, droga! Um pequeno incêndio na minha grelha. O vento gera fogo. E se esse fogo pegar muito na carne, ela não vai grelhar e sim queimar e deixar tudo amargo. Tá queimando? Tá queimando? Hoje está ventando muito. Eu imaginei que teríamos alguns desafios com as chamas, então eu botei o dobro de carne para grelhar. Mesmo se ele passar demais alguns cortes e acertar o ponto de outros, talvez não dê para perceber. Porque a carne está toda cortada. Meu lombinho está descansando, a salada está pronta. Agora tenho que fazer o molho de churrasco e montar o prato. Vou usar vinagre, mostarda, um pouquinho de mel e raiz forte. Chaquei. Mas eu pensei que fosse estilo Carolina do Norte, não Carolina do Sul. Vou tomar algumas liberdades criativas. Essa mostarda está mais para o churrasco da Carolina do Sul, mas acho que vai combinar bem com o meu tempero. Esse é o conceito deles de churrasco da Carolina, né? Temos que dar liberdade para esses chefes usarem a imaginação e fazerem um prato que os deixe orgulhosos. Mais cinco minutos! Fiz um pouco de torresmo. Então eu tirei a pele das papadas, botei para ferver na água bem rapidinho para amaciar um pouco. E aí eu botei na fritadeira para ficar crocante. Aí então eu apenas peguei a carne, cortei e misturei com o molho. Parece uma delícia. Torrada texana. Gosto do sanduíche aberto porque assim dá para ver a carne. Vou grelhar o pão branco na manteiga para ficar gostoso e crocante. Sem dúvida é coisa das Carolinas. Torrada texana da Carolina? Fio, você ouviu o que você mesmo disse? O porco está no ponto. Vou tentar simular uma carne de porco desfiada. Um minuto e quarenta segundos. Preciso pegar o torresmo. Vamos lá, acelerando. A parte mais estressante de cozinhar é montar tudo no prato. Faltam trinta segundos. Estou quase, estou quase. O molho, rir, parece delicioso. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Terminou. Nossa, foi rápido. Eu sei.